O número de pessoas na fila de espera por um transplante de córnea aumentou, gente, 20% no último ano em Santa Catarina, comparado a 2020. Por isso, o Banco de Olhos aqui de Criciúma está com uma campanha para tirar dúvidas e incentivar a doação. Bora conferir. Visão, um dos cinco sentidos do corpo. São os olhos que nos evidenciam a beleza da natureza, um belo céu azul ou aquele gol do nosso tímido coração. Algo que, por muitas vezes, não damos a devida importância. O Banco de Olhos de Criciúma é responsável pelo armazenamento das córneas. Esse tecido é responsável por dar o famoso brilho no olho. Por isso, ela permite a entrada da luz e executa dois terços das tarefas de foco. Em algumas doenças, ele perde esse formato esférico, como se houvesse uma deformação, fica muito ovalado. Essa doença mais comum é o ceratocone. E, em outros casos, também ocorre alguma cicatriz, algum trauma. Pode ficar uma cicatriz na córnea. A captação é realizada em ambiente hospitalar. Após a morte de um ente, a família pode manifestar interesse na doação. Ou uma equipe contata os parentes e disponibiliza o serviço. Cumprindo os pré-requisitos, a doação está autorizada. Doe as córneas, que possa ajudar duas pessoas que estão precisando e que não estão enxergando bem. O processo para o paciente que receberá a córnea é facilitado. O tecido pode ser armazenado por até 14 dias, aguardando pelo novo dono. Esse é o tempo em que alguns exames são feitos, as córneas são avaliadas e, caso tudo isso esteja de acordo, esse tecido, então, será colocado em oferta na central de transplantes do estado de Santa Catarina. E a central vai processar uma lista de espera dos pacientes e vai informar para qual paciente aquela córnea vai ser disponibilizada. Segundo o relatório mais recente da SC Transplantes, Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, no final de dezembro de 2021, o estado tinha uma lista de espera por 460 córneas. Em 2018, antes da pandemia, o Banco de Olhos recebia em média de 10 a 15 pares de córneas por mês. Já agora, com as medidas protetivas, esse número não passa de 3 pares ao mês. Com a queda de 80%, quem faz o Banco de Olhos funcionar deixa o apelo. Doe as suas córneas, informe aos seus familiares de que o dia que você partir desse plano, você possa ajudar algumas pessoas. Geralmente, as pessoas têm uma boa aceitação, as pessoas são bem generosas. Nesse sentido, está ajudando as outras pessoas. O Banco de Olhos da região sul de Santa Catarina é administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde Ideias, em parceria com o Governo do Estado, e funciona 24 horas por dia. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 48 933 007 448. Com Rádio Alegre atua bastante por dia. Com citação e consulta o projeto. Com Cidade da região, a organização, principalmente nesta semana,